O momento é propício pra você pensar na segurança da sua casa ou também da sua empresa. Com o verão chegando, nós acabamos viajando e deixamos nosso patrimônio sem cuidados. Mas aqui no shopping da segurança você vai se surpreender. Tem diversas câmeras, sistemas de alarme e tudo mais pra sua casa ficar sempre bem protegida. Esse sistema aqui, como é que é? Esse aqui é um sistema de alarme da Intelbras. É um sistema que liga pro seu celular caso tenha algum disparo no alarme da sua residência. Gente, que moderno isso! Muito moderno, muito legal. Olha essa central aqui, digital, fácil pra você armar e desarmar o seu alarme. Fica até mesmo bonito na sua parede. E tem diversos pontos que você instala. Ou seja, isso aqui é um projeto personalizado. Exatamente. O cliente liga pro shopping da segurança e nós enviamos um consultor até a casa do cliente. Perfeito. Ou seja, você vai ter o seu patrimônio muito seguro. Confia no shopping da segurança, mas estamos aonde? Estamos aqui na rua 24 de maio 452. E o telefone? 3029 e 1700. Shoppingdasegurança.com. Esse é o site. Exatamente. Vem pra cá.